Três histórias assustadoras ao som de uma fogueira. Se você gosta de sentir medo, precisa ouvir as histórias assustadoras que vamos contar ao som do fogo. Animais desaparecendo sem deixar rastros. Viajantes indesejados surgindo no seu quintal. Um medo no andar de baixo e um gosto amargo ao descobrir a verdade. Já ouvi coisas assustadoras sobre a vida nas zonas rurais longe das cidades. Mas o que aconteceu naquele povoado à beira de uma densa floresta supera tudo o que eu já tinha ouvido. Um dia, sem qualquer aviso, cabras e ovelhas começaram a desaparecer dos pastos. Ao cair da noite, elas estavam lá. Mas ao amanhecer, simplesmente haviam sumido. Logo, as pessoas começaram a teorizar o que poderia estar acontecendo. E chegaram à conclusão de que alguém estava roubando os animais. Mesmo com vigilâncias organizadas, ninguém conseguiu encontrar um culpado. Depois de algumas semanas, menos da metade do rebanho havia se salvado. Porém, o problema se agravaria muito quando pessoas começaram a desaparecer. Começou com um homem chamado Fred. Fred, que estava na casa da noiva e saiu de lá por volta das nove horas da noite. No dia seguinte, ele ainda não havia chegado em sua casa. A cidade, assustada, se mobilizou. Moradores fizeram um mutirão e saíram à sua procura. Primeiro, eles procuraram nos pontos mais conhecidos e, por fim, vasculharam a densa floresta. Mas jamais o encontraram. Poucos dias depois, Simas, um sitiante local, voltava de seu trabalho em uma plantação de milho próxima à sua casa, por volta das dezoito horas. Ainda havia um pouco de luz que, aos poucos, foi cedendo à escuridão. Tudo o que ele ouvia era o som dos seus passos e o vento revirando as folhas. De repente, ele enxergou alguém se aproximando lentamente. Quem quer que fosse, vinha andando de um modo estranho que lembrava alguém se arrastando. Simas esticou a mão e disse um oi, meio desconfiado. Então, um ser medonho, que só se vê nos piores pesadelos, subitamente se levantou e caminhou em duas patas. Ele era enorme e definitivamente não era humano. Simas soltou um grito apavorado e saiu correndo. Mas a criatura era muito veloz. Em poucos segundos, capturou o pobre homem e sumiu entre os pés de milho. Agora, dois homens estavam desaparecidos e o pânico se instalou no povoado. Eles estavam longe de tudo e não tinham mais a quem recorrer. Se reuniram novamente, mas desta vez, dois irmãos que trabalhavam como lenhadores e conheciam bem a floresta, resolveram realizar as buscas sozinhos naquela mesma noite. A mãe dos irmãos implorou que eles não fossem, alegando que aquilo era muito perigoso. Mas os irmãos a abraçaram e disseram que voltariam logo. Com lanternas e os machados em punho, beijaram a mão da mãe, se despediram do pai e saíram pela estrada de terra. No caminho, eles planejaram que iriam se separar por trilhas diferentes na floresta e se encontrariam em um bosque próximo, dentro de duas horas. Chegando na floresta, seguiram por direções opostas e começaram a procurar pelos homens. A noite estava clara, iluminada por uma lua brilhante. Eles circularam por cerca de duas horas, olhando em cada canto escuro entre as matas. Mas sem nenhum sinal de Simas e Fred, os irmãos se dirigiram ao bosque que haviam combinado. Quando estavam muito próximos, a ponto de poderem ouvir suas vozes, um dos irmãos perguntou ao outro se tinha encontrado alguma pista. O rapaz começou a falar, mas antes de terminar a frase, foi interrompido por uma visão aterrorizante. Uma criatura com garras e dentes afiados rapidamente se aproximou. Ele gritou por ajuda e logo foi atacado. Seu irmão, que tinha ouvido os gritos, correu para acudir-lo. Em instantes, ele se deparou com um ser monstruoso atacando seu irmão. Então, respirou fundo, segurou o machado com firmeza e com um golpe certeiro arrancou o braço direito da criatura. Uivando de dor, o monstro fugiu entre as árvores. Apesar do susto, o rapaz estava bem. Eles se olharam e, sem dizer qualquer palavra, se puseram a correr para a segurança de sua casa. Quando chegaram lá, foram recebidos pela mãe angustiada. Eles tomaram um copo d'água e contaram para ela o que tinham presenciado. A mãe abraçou os filhos e depois falou preocupada que o pai deles tinha ido procurá-los. Mas antes que eles digerissem a informação, o pai entrou pela porta com uma respiração pesada, enrolado em um pedaço de lona. Andou poucos metros e caiu em frente aos irmãos. Assustado, pensando que o pai também tinha sido atacado, um dos irmãos removeu a lona que o envolvia. Então, o terror se apoderou de todos na sala. O pai estava completamente nu e, na sua mão esquerda, ele segurava o próprio braço. Séculos atrás, havia um pequeno vilarejo perdido no tempo e muito distante da civilização. As poucas pessoas que lá viviam pareciam ignorar o mundo lá fora. Os adultos trabalhavam cultivando a terra e criando porcos e galinhas. As crianças aprendiam a ler e escrever apenas o suficiente para se comunicarem. À noite, adultos e crianças eram obrigados a se recolherem em suas cabanas e, em uma tarde gelada de inverno, quando todos estavam reunidos na capela, os sons de uma carruagem ecoaram pelo pasto. Forasteiros não eram bem-vindos e não havia carruagens no vilarejo. Os homens saíram para verificar a origem dos sons, mas não encontraram ninguém. Eles pensaram que talvez pudesse ser o som do vento e, então, retomaram seu culto na capela. Ao cair da noite, uma grande fogueira foi acesa no centro do vilarejo. Um caldeirão que continha um caldo quente foi depositado em uma mesa improvisada para alimentar e aquecer os moradores reunidos ao redor do fogo. Todos falavam baixo e o silêncio só era interrompido pelo som do vento. Por volta das nove horas, as famílias se recolheram em suas cabanas e apagaram os lampiões que as iluminavam. Todos se deitaram em seguida. Antes do amanhecer, um relinchar foi ouvido. E depois, o mesmo som de carruagem atravessou o vilarejo. Rapidamente, os moradores saíram de suas cabanas assustados. Mas, desta vez, todos viram a cena perturbadora. Um casal e seus dois filhos, com as roupas encharcadas dentro da carruagem, gritavam pedindo ajuda. Nesse momento, o homem mais velho do vilarejo se aproximou do casal e disse que eles precisavam ir embora. As crianças choravam enquanto o pai descia da carruagem. O velho recuou, mas o pai estendeu os braços e disse, nós passamos aqui mais cedo, mas fomos embora, tentando voltar para a nossa cidade. E por que voltaram para cá? Perguntou o velho. Nós voltamos quando descobrimos que este é o nosso único destino. Não há mais lugar para nós naquela cidade. Os moradores da vila se olharam confusos até que o homem emendou. Ontem à tarde, nossa carruagem caiu no rio gelado. E quando saímos do rio, demoramos um pouco para perceber, mas por fim, acabamos descobrindo. Nenhum de nós sobreviveu ao acidente. Um silêncio pesado se instalou por um momento. Mais instantes depois, apesar dos protestos do velho, uma mulher do vilarejo se aproximou da família na carruagem e disse, não ligue para ele. Ele está aqui há muito tempo e parece ter se esquecido. Desçam e sejam bem-vindos. Minha esposa e eu estávamos há vários meses em busca de uma casa. Nos finais de semana, temos visitado inúmeras propriedades. No último sábado, surgiu uma casa em uma área agradável e com um preço razoável. Então, decidimos visitá-lo no dia seguinte. Dirigimos até lá e nos encontramos com a nossa corretora por volta das 10 horas de domingo. Assim que entramos na casa, ficou evidente que a residência havia sido habitada por pessoas idosas. Além das cores antiquadas e do velho papel de parede, havia também uma cadeira de escada. Dessas cadeiras elétricas em trilhos levando ao porão. Caminhamos pela cozinha e pelos quartos. E tudo parecia em bom estado. Então, chegamos a uma sala que parecia ser uma espécie de ateliê com prateleiras embutidas e uma antiga máquina de costura. Era estranho que ainda estivesse ali, mas tinha seu charme. Após vermos todo o primeiro andar, decidimos verificar o porão. É importante notar que as luzes no porão não acenderam. Acho que alguns disjuntores podem ter sido desligados, já que as luzes de alguns outros cômodos também não funcionavam. O porão estava disposto de tal maneira que ao descer as escadas você precisava ir para a esquerda ou para a direita. A esquerda vê uma espécie de salão de jogos e à direita uma área de serviço inacabada. A corretora, minha esposa e eu fomos todos para a direita inicialmente. Eu estava examinando as tubulações e os armários embutidos quando minha esposa decidiu explorar o salão à esquerda. Após um segundo, eu a ouvi dizer que por algum motivo não conseguia entrar naquela sala. Eu ri, acreditando que ela estava apenas brincando por se tratar de uma sala antiga e escura. A corretora decidiu conferir, mas imediatamente virou-se e fez um comentário semelhante, parecendo um pouco confusa. Depois de alguns comentários engraçados, assumindo o quanto aquilo era esquisito, decidi verificar a sala eu mesmo. Entrei com confiança, mas só dei alguns passos antes de inexplicavelmente ficar paralisado. Eu simplesmente não conseguia seguir adiante. Senti um arrepio profundo e acabei recuando diante daquelas sensações estranhas. De algum modo, em um instante, eu soube que não era bem-vindo naquela sala. Eu olhei para a esquerda e para a direita na escuridão que minha lanterna não conseguia penetrar, exceto por uma pequena janela em um dos cantos, suavemente iluminada pelo dia nublado lá fora. Comecei a me sentir mal e decidi sair rapidamente. Retrocedi para fora da sala até a base das escadas e sugeri que todos subíssemos. Ao sairmos para o quintal, todos sentimos a necessidade de discutir sobre o que tinha acontecido. Minha esposa revelou que realmente sentiu uma força física empurrar seus ombros quando tentou entrar. Ela literalmente sentiu algo a empurrando. A corretora parece ter tido uma experiência semelhante à minha, com extrema ansiedade e uma sensação de não sermos bem-vindo. Passeamos pelo terreno e eu já estava decidido a ir embora. Voltamos para a casa apenas para fechar as cortinas e desligar as luzes que havíamos acendido. Quando minha esposa subiu as escadas, a corretora percebeu que ela tinha um pedaço de renda amarela pendurado em seu casaco. Normalmente isso não seria alarmante e admito que é muito provável que não seja nada demais, mas dada a experiência que acabáramos de ter, parecia mais sinistro. Voltamos para dentro da casa. Nossa corretora pegou o pedaço de renda e o deixou no antigo ateliê. Não queríamos levar nada daquela casa conosco. Trancamos a porta e conversamos sobre o que tinha acontecido. Considerando o seu preço, a casa era perfeita, mas o que aconteceu lá dentro tinha realmente nos assustado. Mais tarde, naquela noite, quando me deitei para dormir, estava começando a pegar no sono e tive um sonho. Eu me lembro de estar de volta naquela casa, mas à noite. Entrei e parei no topo daquela escada e enquanto olhava relutante para baixo, a cadeira elétrica começou a descer sozinha e me senti como se estivesse sendo atraído de volta para o porão. Acordei rapidamente e, felizmente, não sonhei mais com isso. Eu confesso que aquilo mexeu comigo e, depois de refletir por alguns dias, decidi apenas falar o que veio à minha mente. Sinto que realmente havia duas entidades naquela casa, um homem idoso e uma mulher idosa. Eu presumi que o andar superior era o espaço dela e ela o tornou acolhedor e luminoso. Acredito que ela é a razão da renda amarela no suéter da minha esposa. Eu acho que o salão de jogos no porão era o domínio dele e ele não apreciou a companhia não anunciada. Não acho que ele queria nos fazer mal, mas seu aviso era claro. Saiam da minha casa. Pensando bem, acho que não vamos fazer uma oferta. não sei,